Mais um bate-papo com o senador Sérgio Petecão. Senador Sérgio Petecão, senador pelo Acre, o senhor teve a oportunidade de assumir cargos importantes lá no Senado Federal. O senhor foi primeiro secretário, assumiu a presidência da Comissão de Assuntos Sociais, hoje exerce a Comissão de Segurança Pública, o senhor que representa um Estado pobre social e economicamente. Qual o seu sentimento, senador Petecão, de assumir cargos tão importantes no Brasil por representar esse Estado pequeno? O senhor se invaidece com isso? Qual a importância que o senhor vê assumindo esses cargos em defesa do Acre e do Brasil? Professor Coelho, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui no nosso Petecast, né? Pet-te-quete. E falar um pouco do nosso trabalho e falar das nossas atividades à frente dessa comissão que hoje nós comandamos lá no Senado, que é a Comissão de Segurança Pública. Primeiramente, agradecer ao povo do Acre, que tem me dado tantas oportunidades na minha vida, esse mandato de senador. Eu tenho procurado honrar cada criano que me depositou um voto de confiança. Agradecer o meu partido, que é o PSD, Partido Social Democrático, que me escolheu para que eu também estivesse ali à frente daquela comissão. Eu tenho dito para as pessoas, muitas pessoas às vezes misturam as coisas, mas eu não posso fazer do meu mandato um instrumento ideológico, um instrumento partidário. Eu tenho procurado fazer do meu mandato um instrumento para ajudar o Acre, independente de qualquer coisa, trazer benefícios para o Acre. Então, eu sou muito grato ao PSD por ter me dado essa oportunidade. Para você ter uma ideia, professor, nós somos 16 senadores. A maior bancada do Senado hoje é a bancada do PSD. E eu tive o prazer de hoje estar à frente da... Como o senhor disse, eu fui também primeiro secretário do Senado, que depois do presidente é o primeiro secretário. É o gestor do Senado. E agora estou à frente da Comissão de Segurança Pública, uma comissão muito importante lá no Senado. Senador Petecão, recentemente o senhor esteve com o ministro... O ministro Valdez Góes, juntamente com o grupo da Rede Amazônica. O que é esse projeto Amazônia que eu quero? Qual o benefício desse projeto para a Amazônia e para o Acre? Professor, a Rede Amazônica de televisão tem uma estrutura muito grande aqui em nossa região. Ela está em todos os estados da região amazônica. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento... Eles têm uma fundação, a Fundação Rede Amazônica. Eles fizeram um levantamento estratégico de toda a nossa região. Do Acre ao Pará, lá no outro extremo. E eles me pediram ajuda para que nós... Eles elaboraram um documento, uma revista. Eles nos pediram ajuda para que nós pudéssemos acompanhá-los e levar em alguns ministérios. Tivemos lá, já tivemos no Ministério da Agricultura, tivemos agora com o Valdez, o ministro Valdez Góes, que foi governador do estado do Amapá e conhece muito a região amazônica também. E agora vamos acompanhá-lo até o Ministério da Minas Energia, que o ministro é um amigo pessoal nosso. E eu achei muito legal esse trabalho feito pela Rede Amazônica, que traz muitas informações. Tem até me ajudado. Eu tenho procurado estudar um pouco sobre esse apanhado de informações que eles fizeram. E te confesso que, para mim, tem sido um aprendizado. Senador Petecão, no decorrer do seu mandato, o senhor tem trabalhado muito em favor da internet. Tem um programa e a comunidade, principalmente os municípios mais distantes, eles precisam da internet para todos. Tem dois projetos importantes que o senhor tem trabalhado. Como é que estão esses projetos? O internet para todos e a energia na Amazônia? Mais energia na Amazônia, né? Na verdade, nós temos aí o Luz para Todos. O Luz para Todos foi um projeto que ajudou e ajudou muito, principalmente nós aqui, os Amazônia, né? E aí o Acre se inclui. Mas era preciso fazer mais, né? Porque o Luz para Todos, ele vai aonde tem acesso terrestre. E o Mais Luz para a Amazônia, aí nós estamos subindo às cabeceiras dos rios, né? Para mim é muito gratificante, quando eu chego, eu estive no Rio Purus agora, agora não, na campanha eu estive lá, subindo de Mané Urbano até Santa Rosa do Purus. E para mim é muito gratificante quando eu vejo a satisfação daquelas pessoas que já foram contempladas com o Mais Luz para a Amazônia. Quando nós colocamos uma emenda parlamentar, eu fiz uma parceria com o prefeito de Mané Urbano, o prefeito Tanísio, né? E nós fizemos uma parceria e nós conseguimos levar essa energia solar a alguns pequenos produtores. Mas só que não tem nada a ver com o que o governo está chegando agora. O governo está chegando com uma estrutura muito maior, tecnologia de ponta, de primeiro mundo, nas comunidades isoladas, nas aldeias indígenas. Então, isso é muito legal. E a internet, nós também fizemos parceria com alguns prefeitos, prefeito de Santa Rosa, prefeito de Mané Urbano, lá em Porto Valde, para que a gente possa levar internet principalmente para as escolas e naquelas comunidades isoladas. Porque hoje, hoje é inadmissível que ainda tenha jovens, tenha alunos que não têm acesso à informação. Então, nós vamos priorizar, nós vamos pautar o nosso mandato para que a gente possa, se Deus quiser, estar chegando com internet para todos. O nome do programa é Internet para Todos. E, se Deus quiser, vamos chegar com energia limpa, que é energia solar, em todas as comunidades isoladas. Senador Petecão, o projeto de lei 9922, ele inclui o serviço dos cuidadores de idosos no sistema SUS. Qual foi a sua participação e qual a sua sensibilidade desse projeto para cuidar dos nossos idosos, os idosos do Acre e os idosos do Brasil? Olha, professor Coelho, Eu, às vezes, nós, eu que já estou na política há alguns anos, são 32 anos de mandato, nós votamos projetos importantes lá no Congresso. Agora, tem projetos que o alcance social dele, e eu digo isso porque acompanhei de perto o trabalho que a Mafisa fez aqui na Secretaria de Ação Social, e eu via a preocupação da Mafisa para com esses idosos, esse pessoal que, no momento da sua vida, é quando ele precisa de uma maior atenção. Então, nós votamos esse projeto agora lá no Senado. Fiz de tudo, me esforcei para que nós pudéssemos ter a maioria absoluta. Lógico, não quero acreditar que nenhum senador pudesse votar contra um projeto desse. Mas foi uma vitória maravilhosa, e agora nós vamos procurar tirar do papel, e já estamos conversando com o governo federal, com o governo do presidente Lula, para que nós possamos chegar com esses benefícios, esses benefícios do SUS aqui no nosso estado. Isso foi um projeto maravilhoso. No decorrer do seu mandato, senador Petecão, o senhor tem investido muito no esporte, tem destinado emendas para construir quadros de grama sintética em quase todos os municípios. Agora, recentemente, o Senado votou a lei que regulamenta o esporte no Brasil. O senhor é considerado como o senador do esporte. Por que o senhor investe tanto no esporte e que beneficia tantos jovens do nosso estado do Acre? O projeto é da senadora Leila, né? A Leila, eu diria para você que é uma pérola desse país. Foi uma grande atleta da nossa seleção brasileira e hoje faz um belo mandato como senadora, representando o Distrito Federal. Nós também fizemos uma parceria. Eu me envolvi muito nesse projeto, porque eu sou daqueles, professor Coelho, que eu não fico só na conversa. Eu sou daqueles que tenham me empenhado o máximo para que nós possamos chegar com áreas de esporte, lazer, para a nossa juventude. Eu entendo que hoje existe uma carência muito grande, principalmente nos municípios isolados. Eu lembro que quando nós fizemos a quadra de grama sintética lá no município do Jordão, um jovem, um garoto, chegou para mim, acho que ele deveria ter uns sete anos. Ele estava numa ansiedade, né? O prefeito demorou para que a gente pudesse abrir o portão. Ele se abraçou comigo chorando e disse, olha, Patecão, ô, seu Patecão, por favor, aba logo essa quadra aí que eu quero jogar. Então, é muito legal, é muito gratificante aqui na periferia de Rio Branco. Todos, praticamente todos os bairros, nós chegamos com espaço de lazer, chegamos com quadra de grama sintética e ginásio. Um dos maiores ginásios do Estado do Acre está lá em ASEI Brasil. Inauguramos agora com o prefeito Gerri, começamos lá atrás e agora nós conseguimos concluir a obra. Porque, e é para mim, quando eu chego lá em ASEI Brasil, o que eu vejo é, eles fizeram aquelas escolinhas de futebol, né? Aquela criançada que era para estar lá no meio da rua fazendo coisa errada, estão lá dentro de uma quadra de esporte, praticando esporte. E não vou parar por isso, não. Eu já conversei com o Gilson, lá do Quinari. No dia que o Gilson for, se Deus quiser, ele vai ser prefeito do Quinari, nós vamos fazer o maior ginásio do nosso Estado. Eu vi agora uma partida final lá de futebol, lá no ginásio de Senador Guilmar, lá no Quinari. Ficou gente lá de fora. O pessoal gosta de esporte. Nós estamos fazendo quadra de grama sintética é um ginásio coberto lá na Bonal. Agora nós estamos indo para a zona rural. E, se Deus quiser, vamos fazer também lá no 58, lá na Vila Pia. Então, eu sinto prazer, né? De estar ajudando, fazendo parceria com os prefeitos através do nosso mandato e levando esporte e lazer para a nossa juventude. Perfeito. Senador Petecão, o senhor, ao assumir a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, o senhor passou a ser protagonista das ações que o senhor tem desenvolvido na comissão. E aconteceu, então, a audiência pública, com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino. E nós percebemos, a sociedade percebeu que o senador Magno Malta, o Flávio Bolsonaro e o Marco Duval, o Magno Malta também presente, aquelas discussões, o senhor percebeu que eles queriam contribuir com a segurança do Brasil ou era para tumultuar pela questão ideológica da esquerda ou da direita? Como é que o senhor vê essa situação toda? E o senhor foi duro ali. O senhor multou moral da casa. Não, professor, eu não fui duro. Eu apenas cumpri o meu papel como presidente da comissão. É como tem que ser. À noite, as nossas reuniões são as terça-feiras. Quando foi na segunda-feira o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me ligou, muito preocupado com aquela audiência pública que nós iríamos ter na comissão. Ele disse, Petecão, está precisando de alguma coisa? Precisa reforçar a segurança? Eu digo, não, não precisa de nada. Nós vamos fazer... Com ele, mas eu também com ele. Eu já estou... Como eu te falei, eu estou na estrada há muitos anos. E você me ajudou lá na Assembleia. Quantas audiências nós fizemos. Lembro naquela época do Taboada, João Corrêa. Nós tínhamos uma... Nós tínhamos ali na Assembleia um quadro de parlamentares altamente preparado. Então, eu já tenho aí algum tempo na estrada. Quando nós começamos ali aquela audiência pública, passou um filme na minha cabeça, nessa minha cabecinha aqui. Eu digo, puxa vida, quem viu Petecão lá na Assembleia e hoje aqui, tendo a oportunidade de conversar com o Flávio Dino... Não, o Flávio Dino nem tinha chegado. Estava o Moro ali, a gente estava conversando. Estava o Moro, estava o Marcos Duval. E eu falei para eles, eu digo, ó, vamos procurar fazer uma sessão tranquila, no campo das ideias. Vamos aproveitar essa oportunidade que o ministro vai estar aqui para que a gente possa estar falando da segurança do nosso país. Mas... A comissão só tem osso duro, né? É, mas ali, quando o Magno Malta, que foi o autor do requerimento, né, da reunião, da nossa audiência, ele já começou, ele tinha cinco minutos, Salvinho, era, tinha cinco minutos, eu dei mais cinco minutos de tolerância, ele tentou bagunçar, eu já cortei a palavra dele, e aí eu... Acho que o Marcos Duval também, que está todo o tempo interferindo na fala do ministro, eu também já botei ele no lugar dele, porque aí depois a gente conversou, nada contra ele, eles são senadores igual a mim, o que eu quero, o que eu quero é que a nossa comissão, ela vire referência, né, aquilo ali, nós estamos falando de segurança, um tema que preocupa todos nós. Aqui no meu estado, acho que o problema que mais nos aflige hoje é a segurança. Então, é... Mas graças a Deus, foi totalmente diferente do que nós vimos lá na Câmara. Na Câmara nós tivemos uma verdadeira bagunça, né, nem terminaram a audiência pública. Não, não terminaram. O Flávio Dino se recusou a participar do debate, os caras estavam agredindo, com bacharia. Então, lá no Senado, não é só o ministro Flávio Dino, qualquer ministro que seja convidado, né, quem já imaginou, tu convida uma pessoa para ir na tua casa, aquela pessoa vai na tua casa e tu vai agredir aquela pessoa, não tem nada a ver. Então, o que nós fizemos e vamos continuar fazendo é tratar bem as pessoas, com a educação, para que nós possamos usufruir, usar o máximo da presença daquela pessoa para que nós possamos ajudar esse país que precisa e precisa muito daquela comissão. Senador Petecão, o senhor foi eleito pelo PSD. Nessa briga ideológica, direita e esquerda, qual é o partido que o senhor está defendendo lá em Brasília nas suas ações parlamentares? Coelho, eu vou te dar um exemplo aqui. O meu colega Flávio Bolsonaro, ele apresentou uma emenda a um projeto, aquele projeto que tipifica os invasores como crime de terrorismo. O crime de terrorismo é uma pena rigorosíssima, e eu acho correto, o projeto é correto. O projeto, discutimos na nossa comissão, foi votado na nossa comissão, depois ele foi para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Só que lá na CCJ, o Flávio Dino entrou com uma emenda ao projeto. Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, perdão, que o projeto é do senador Stevenson, lá do Rio Grande do Norte, inclusive é um acreano que mora no Rio Grande do Norte. E aí ele entrou com a emenda tipificando também os invasores de terra, porque ele, o Flávio Bolsonaro, tem um problema, um problema político, um problema pessoal com o pessoal do MST. Ele tipificando também os invasores de terra como terroristas. Agora, imagina, Coelho, eu vou te dar o exemplo aqui do Acre. Aqui nós temos várias, aqui no entorno de Rio Branco, nós temos várias invasões. aí você pegar um cidadão desse, um cidadão simples, que precisa de um lote de terra, que eu não acredito que ninguém, com raríssimas exceções, que a gente sabe que tem os picareta também, invadir um lote de terra e você tipificar ele, como um crime de terrorista. Não tem nem presídio para botar esse pessoal todo, se nós formos prender esse povo que está nessas invasões de Cidade Nova, de Itacoari, aqui no entorno da nossa capital e no interior também. Então, o que eu tenho dito, eu tenho discutido às vezes com alguns colegas lá, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Aí agora eles estão dizendo, eu vi o Bocalone dizendo, que eu sou de esquerda. Ele descobriu que eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda porra nenhuma, eu sempre trabalhei na minha vida, sempre lutei, perdi meu pai com 14 anos, sempre tive uma vida dura. O que eu sou e vou fazer, tudo o que for, de interesse do meu Estado, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. O meu partido é o PSD, Partido Social Democrático. o nosso partido é de centro, mas se for um projeto de direita que for para ajudar o Acre, eu voto com a maior tranquilidade. Se for de esquerda para ajudar o meu Estado, eu voto com a maior tranquilidade. O meu partido chama-se Acre. Bacana. Muito boa essa posição, senador Petecão. Outra situação, senador. O senhor idealizou e convidou o ministro Flávio Dino para participar de um seminário, Seminário da Proteção das Fronteiras Brasileiras, onde o Ministério da Justiça quer fazer um projeto piloto aqui no nosso Estado, na nossa região, nas nossas fronteiras. O ministro poderia vir, como ele vem, dia 19, com todo o seu staff da Segurança Pública Nacional, poderia vir para Rio Branco. Mas o senhor ousou. O senhor convidou para que o seminário, propôs para que o seminário fosse em Brasileia. Por que Brasileia, senador? Professor Coelho, quando nós assumimos a Comissão de Segurança Pública, eu fui fazer uma visita ao ministro da Justiça, e lá nessa visita, nós... Eu fui ousado, confesso que naquele momento eu achava que o ministro nem aceitaria, porque é muita ousadia da nossa parte, você convidar um ministro da Justiça, eu não conheço, se aconteceu, eu não conheço, a vinda de algum ministro à fronteira do nosso Estado, ministro da Justiça. Então, eu convidei o ministro Flávio Dino, eu disse, ó, ministro, vamos fazer um seminário, vamos debater. Se é verdade que o Peru e a Bolívia, o Peru e a Bolívia são os dois maiores produtores de droga do mundo, ora, eles estão aqui na biqueira da nossa casa. O Acre Corredor. Eu tenho repetido e eu não sou nenhum especialista, não é minha área, mas não precisa ser especialista. É muito mais fácil combater a entrada de droga aqui na fronteira do que combater nos morros do Rio de Janeiro. Nós sabemos e temos informações, temos visto aí pelos noticiários, todo dia é feita apreensão de droga aqui na BR-317, que liga Rio Branco a Brasileia, a Epitacolândia, a CRI Brasil, todos os dias se apreende droga aí. Essa droga não é para Rio Branco, não. Essa droga é que vai contaminar o Brasil todo. Então, nós fizemos o convite ao ministro Flávio Dino e aqui já quero agradecer ao ministro, ao presidente Lula por ter criado as condições para que nós pudéssemos realizar esse seminário. Vai ser dia 19, você já está convidado, vai ser lá em Brasileia, lá no SESC Senat, se Deus quiser iremos fazer um grande debate e tirar alguns encaminhamentos concretos para não ficar só no discurso, porque eu disse para o ministro, o ministro nós temos que sair do ar-condicionado aqui de Brasília, vamos embora cair na estrada, tem muita coisa, tem muita gente precisando de segurança nesse país. E ele me disse que vai fazer um projeto onde irá fazer um debate em todas as fronteiras e vai começar pelo Acre, esse vai ser o piloto para que a gente possa, se Deus quiser, diminuir esse tráfico de droga aqui na nossa fronteira e, consequentemente, a violência. senador, o senhor vai ter um papel muito importante nesse seminário, porque vem todo o staff administrativo da Justiça brasileira, vem o ministro, vem o representante do Ministério da Defesa, vem a representante da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as autoridades bolivianas, as autoridades peruanas, então, na verdade, esse seminário, ele tem que servir para poder nós termos medidas concretas aqui no nosso Estado. Então, o senhor tem que ter essa firmeza também para não ser só aquele seminário, para tirar foto, para dizer que esteve aqui e depois ir embora e não ficar realmente uma ação atuante para defender as nossas fronteiras, principalmente aqui no Estado do Acre. Então, o senhor está ciente dessa sua responsabilidade de fazer com que as coisas possam efetivamente acontecer, não tem? Professor, essa semana toda nós tivemos várias reuniões com o secretário de Segurança, que é o secretário Gaia, foram tomadas todas as providências, estão sendo tomadas todas as providências. Nós tínhamos um probleminha que era onde a aeronave que vai trazer os ministros, os secretários, os senadores, os parlamentares, iria pousar, porque se pousa no Rio Branco, nós tínhamos que nos deslocar mais de 200 quilômetros até a fronteira. O governo federal já conseguiu que a aeronave pousasse em território boliviano, vai pousar em Cobirra, e se Deus quiser, se Deus quiser, nós vamos fazer desse nosso seminário um instrumento. Primeiro, o ministro precisa ter as informações que a nossa polícia federal tem, que a nossa polícia civil tem, e quando ele faz o gesto de ir para a fronteira, para mim, eu estou entendendo que ele está muito preocupado com a situação da segurança no Acre. é inadmissível, meu irmão, foi roubado 17 caminhonetes só no município de Acrelandia no mês passado. Então, nós estamos diante de um problema gravíssimo, o que nós tínhamos de mais nobre no nosso estado era a paz, e o povo acriano perdeu a paz. Então, o secretário Gaia tem nos ajudado bastante, não só ele, como toda a equipe dele, para que nós possamos fazer desse seminário um evento e, com certeza, nós vamos trazer grandes benefícios para o nosso estado. Porque aí, senador, o Acre, o governo federal tem que ter ciência de que ele tem que estender a mão amiga para ajudar o governo do estado. Porque as informações que nós temos, que o órgão responsável é diretamente que lida com essa questão, o Gefrão, não tem um helicóptero, não tem uma voadeira, um grupo pequeno de pessoas para poder atuar frente a essa situação, para cuidar de todas as fronteiras. Então, essa é uma situação realmente que o governo federal precisa estender sua mão amiga. E o senhor, como senador e o idealizador desse seminário, o senhor tem que chamar a bancada, chamar o governo do estado, para que as autoridades brasileiras tomem conhecimento verdadeiramente das nossas demandas. Como é que nós vamos enfrentar uma situação dessa estrutura? Professor Coelho, eu vou te dar, o senhor falou em Geafron, eu vou te dar uma informação aqui. Eu conversava com o pessoal do Geafron, eles trabalham muito nessa, aí as margens das BR, né? BR 364, até Cruzeiro do Sul e a BR 3317, que vai ali da estrada de Boca do Acre até a Ser Brasil. Eles fizeram uma operação, né? E o que você falou é verdadeiro, eles não têm estrutura, sequer têm barco. Eles fizeram uma operação com um barco emprestado, aí, acho que do Corpo Bombeiro, se não me engano, eles apreenderam no Rio Acre 100 quilos de cocaína. Agora, tu imagina, professor Coelho, quanto é que passa de droga nesse estado? Então, é isso que nós queremos, que o ministro saiba que mão de obra boa nós temos, a nossa polícia é boa, né? A polícia militar é uma polícia excelente, a polícia civil nossa tem um trabalho maravilhoso. Agora, nós precisamos, por mais que a bancada ajude, eu vejo aí todos os parlamentares ajudando através das suas emendas parlamentares, mas nós precisamos de mais apoio, de mais recursos para que nós possamos dotar as nossas polícias com a melhor estrutura. É isso que eu quero. Então, nós vamos ter essa oportunidade, se Deus quiser, de criar esse momento onde vai falar o secretário de segurança, vai falar os delegados, a nossa polícia federal, conversar com o ministro com os diretores e com os secretários que com certeza estarão aí para que nós possamos, como o senhor disse, concretamente, para que não fique só na falácia, não fique só na conversa, só tirar foto para postar em rede social, não. Nós queremos ação, objetivar que o ministro assine convênio, que o ministro assuma compromisso de estar ajudando o nosso Estado. Muito bem, senador Petecão, nós estamos aqui em mais um bate-papo com o senador Sérgio Petecão, senador do PSD do Estado do Acre. Agora vamos discutir um pouco da política local. Nos bastidores da política, comenta-se que o senhor teve uma conversa com o governador Glato. Já conversou? Não conversou? Já está alinhado? Está alinhando? Como é que está isso, senador? Eu sou coelho, o senhor gosta de política, não é, rapaz? Eu sei que o senhor tinha esquecido de falar em política nesse nosso Petecast de hoje. Mas, olha, eu tenho conversado com o Gladys, o Gladys estava em uma viagem para o exterior, disse que chegando gostaria de ter uma conversa comigo. Eu participei de uma reunião de secretários aqui de alinhamento, o pessoal do planejamento do governo pediu o apoio de toda a bancada, eu me coloquei à disposição, eles estão dispostos a dar uma maior celeridade na elaboração dos projetos, porque é isso que nós queremos. O maior, o sentimento de um parlamentar, o sentimento do dever cumprido, é quando ele vai entregar uma emenda, vai entregar um benefício à população. Não tem sentido você colocar um recurso numa prefeitura, passar dois, três, quatro anos para poder aquele benefício chegar à população e do mesmo jeito no Estado. Então, nós estamos dispostos a fazer uma parceria com o governo do Estado, a nossa questão política ficou na campanha. Eu sempre tive uma boa relação com o Glatis. Perdi a eleição por Glatis, o povo do Acre escolheu o Glatis como governador, vamos ter que, durante esses quatro anos, eu como parlamentar do Estado do Acre também, vou ter que, tenho a obrigação de estar ajudando o governador. Se ele tiver interesse em estreitar essa relação política, aí é outra conversa, aí vamos sentar com o PSD, aí não é, a decisão não é só minha, nós temos dois deputados lá na Assembleia que com certeza querem participar dessa conversa e se for para ajudar o Acre, eu estou pronto, professor. Muito bem. E com esse rompimento com o prefeito Bocalon, comenta-se nos bastidores, na imprensa que a vice-prefeita, sua esposa Mafisa Galvão, iria ou irá renunciar ao cargo de vice-prefeita. Vai renunciar ou não? Como é que está essa questão, senador Pentecão? Professor Coelho, esse episódio Bocalon, essa página, eu já virei aqui no nosso, no meu juízo, né? Isso é página virada. Quanto à decisão da Mafisa de renunciar ou não renunciar, ela tem me dito e tem dito para todos aqui no partido que a relação hoje dela com os secretários do prefeito, né? E com o prefeito também é uma relação muito ruim. Eles tentam humilhá-la, eles tentam isolá-la. Eu disse para ela, eu, Pentecão, que ela não renunciasse, até porque o prefeito não manda no mandato dela, né? Ela foi eleita. Então, eu acho que o gesto de renunciar é um gesto que não é legal. Agora, quem sabe onde o sapato aperta é quem calça ele, né? As humilhações que ela tem passado, demissão de chefe de gabinete, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas, é uma decisão dela, com certeza, ela vai compartilhar isso com o nosso partido, mas isso aí só o tempo dirá. Se ela me ouvir, né? Se ela me ouvir, eu pediria a ela, a Mafisa, que ela não renunciasse. E as minhas divergências com o Bocalom, elas são minúsculas, são pequenas, se comparado com o interesse que eu tenho de ajudar a minha capital. Aqui é onde mora mais de 50% da população. O Bocalom não é de Rio Branco, então ele não conhece o Rio Branco. Eu nasci e me criei em Rio Branco, então eu tenho um compromisso com o Rio Branco. O Bocalom vai passar, eu vou continuar aqui em Rio Branco, morando aqui em Rio Branco, minha família, meus filhos vão continuar aqui em Rio Branco e se Deus quiser, só para você ter uma ideia, nós alocamos mais de 60 milhões, 65 milhões só na prefeitura de Rio Branco. Então, eu vou... Muito dinheiro. Eu vou correr atrás para que a gente possa estar liberando esse recurso, mas também fiscalizando, né? Esse recurso para que ele chegue lá na população da nossa capital. Perfeito. Senador, chegando já ao final do nosso bate-papo, nesse nosso podcast, para as suas considerações finais, eu não poderia... O senhor vai responder a pergunta e já vai fazendo as suas considerações finais. O prefeito Marco Alexandre, vem ou não vem para o PSD para o Plente 2024? Olha, eu tive várias conversas com o Marcos Alexandre, mas eu estou vendo aí que o Marco Alexandre está sendo paquerado por todos, né? Eu vejo o PMDB dizendo que também tem interesse no ex-prefeito do Marco Alexandre, o próprio PP do Glatis, né? Tem interesse no Marco Alexandre. Eu fiz o convite, né? Ele é que vai decidir, ele é um excelente quadro, com certeza, o Marco Alexandre na prefeitura poderia fazer muito por nós aqui na nossa capital. Mas é uma decisão pessoal dele, eu fiz o convite, vamos aguardar. o nosso foco hoje, professor Coelho, né? Eduardo Ribeiro, que é o deputado, que é o presidente do Diretório Municipal, o nosso foco é montar a nossa chapa de vereador. Se Deus quiser, nós vamos montar uma boa chapa de vereador e aí sim, se o partido tem uma boa chapa de vereador, vai atrair bons candidatos à prefeita. Eu acho que o Marco Alexandre é um bom candidato à prefeita. Tá ok. Então, chegando ao final, muito obrigado, senador Petecão, pelas suas ações, pelas suas orientações, pelos seus pontos de vistas no decorrer do seu mandato em prol do Acre. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, aproveitar e desejar aí um feliz dia das mães, todas as mães aí do nosso estado. Eu, numa mensagem que gravei, em nome da minha mãe, a dona Raimunda, queria mandar um grande abraço aí para todas as mães acrianas. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado.